O fato ocorreu por volta das 10h30 da noite desta quarta-feira. João Maria da Silva, de 37 anos, foi ferido gravemente no abdômen. Ele foi socorrido ao hospital pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu e acabou falecendo. O outro homem, identificado por Paulo Macedo, 30 anos, também sofreu ferimentos na região lombar. Foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado para atendimento médico. A polícia militar registrou a ocorrência e apreendeu as armas utilizadas nos crimes. Segundo a polícia, os dois teriam se conhecido pela internet para dividir aluguel há cerca de uma semana. Eles moravam neste local, na rua Francisco Brochado da Rocha, no bairro Industrial, onde aconteceu a discussão na noite passada. No desentendimento, eles acabaram desferindo golpes de faca um contra o outro. Segundo a informação de um deles, segundo ele, o outro indivíduo queria trazer rapazes para usar droga nessa residência. Ele escordou da ação, levou uma facada na altura do tórax. Em questão de defesa, segundo ele, ele acabou desferindo alguns golpes de faca nesse indivíduo. O corpo de João Maria da Silva foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pato Branco. A polícia civil instaurou o inquérito e investiga o caso.